Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Sistema Endócrino. O Sistema Endócrino. Vamos ver como ele funciona e qual é a importância dele ao nosso organismo. Todas as funções e atividades do nosso corpo são coordenadas e integradas pelo Sistema Nervoso e pelo Sistema Endócrino, ou seja, o hormonal. O Sistema Endócrino é composto de várias glândulas que se situam em diferentes pontos do nosso corpo. Glândulas são estruturas que produzem substâncias que determinam a função a ser realizada ao nosso corpo. Observem todo o Sistema Endócrino no nosso corpo. No entanto, vale ressaltar que para que esses sistemas integrados mantenham-se funcionando, torna-se necessário a participação dos hormônios lançados na corrente sanguínea através das glândulas endócrinas. Juntamente com o Sistema Nervoso, elas coordenam as atividades integradas nos diversos sistemas do nosso corpo, garantindo um equilíbrio homeostático. E o Sistema Nervoso, que age sobre as glândulas endócrinas e essas, por meio de seus respectivos hormônios, controlam as atividades dos diversos órgãos acelerando ou retardando suas funções. Convém destacar que as respostas hormonais são mais lentas e duradouras do que aquelas determinadas pelo Sistema Nervoso. Por exemplo, ao levarmos um susto, os nossos reflexos são imediatamente, ao passo que os hormônios agem mais lento do que sobre os órgãos. Então, vamos estudar mais sobre as glândulas endrócrina. A glândula endrócrina que vamos estudar é a hipófise. A hipófise é a glândula que nós vamos estudar endrócrina, uma das principais. Então, a hipófise, conforme a gente consegue observar aqui na imagem, é a glândula endrócrina mais importante. Trata-se da glândula mestra do organismo, pois tem o efeito de controlar sobre muitas outras glândulas. Isso significa que, através de mecanismos de feedback negativo, os hormônios hipofisiários atuam em outras glândulas endócrinas, estimulando-se a liberar os seus próprios hormônios. Considerada como a chefe da orquestra hormonal, a hipófise funciona em estreita colaboração com o hipotálamo, uma importante região nervosa que faz a ligação entre o sistema nervoso e o endócrino através de nervos e vasos sanguíneos. A hipófise, sensivelmente de tamanho de uma ervilha, mantém-se ligada ao hipotálamo por um pendúculo na base do cérebro. Essa possui dois lóbulos bem desenvolvidos, o interior, ou adeno hipófise, na frente, e o posterior, neo hipófise, que é atrás, que funcionam de formas diferentes. A adeno hipófise produz seis hormônios principais, dentre eles atuam diretamente nos tecidos do organismo, enquanto os outros quatro controlam a atividade de outras glândulas. Em contrapartida, a neuro hipófise não produz nada. Essa região hipofisiária somente armazena e libera dois hormônios produzidos pelos neurônios do hipotálamo, neurosecreções. Então, essa é a hipófise. Então, só relembrando, a hipófise, também chamada de pituitária, é uma glândula pequena que se localiza na base do encéfalo. Muitos classificam como glândula mestre do corpo, pois os hormônios que ela produz regulam o funcionamento de outras glândulas. Por ser constituída de tipos diferentes de células endócrinas, a hipófise é dividida em duas partes, então. Ela é dividida na adeno hipófise, o lobo anterior da hipófise, e neuro hipófise, o lobo posterior da hipófise. E a adeno hipófise sintetiza e secreta hormônios. Alguns deles são chamados de tróficos, porque estimulam e controlam outras glândulas endócrinas. Dentre os hormônios tróficos produzidos pela adeno hipófise estão o TSH, que é o hormônio tireotrófico, O ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O TSH, ele é o hormônio tireotrófico, e o efeito principal dele é o estimulante da tireoide. O ACTH, ele tem o efeito principal como estimulante do córtex das adrenais. O LH, que é o hormônio luteinante, o efeito principal dele na mulher é estimular a formação do corpo lúteo. No homem, estimula as células intersticiais de Leiding e produzem os hormônios masculinos. Já o FSH, na mulher, estimula a maturação do folículo ovariano e contribui para a regularidade do ciclo menstrual. No homem, estimula a produção de espermatozoides. E a adenoipófase é este conceito que nós estudamos. E a gente ainda tem todos os UTSH, que são hormônios estimulados e regulam a atividade da tireoide na produção dos hormônios T3 e T4. O ACTH, que controla as atividades do córtex e da glândula subparrenal. O LH, que é o hormônio que é a regulatividade das glândulas masculinas e femininas, como a produção de testosterona nos testículos e indução dos ovos na formação do corpo lúteo. Além do FCH, que são hormônios que atuam na produção dos folículos nos ovários e dos espermatozoides nos testículos. Além dos hormônios tróficos da adenoipófase, secreta outros hormônios, que também são muito importantes para o metabolismo do corpo. Mas não agem em glândulas endócrinas e são eles as somatróficas, hormônios de crescimento ou GH, as prolactinas e os hormônios estimulantes do melanócito. Então, essas são outras que também é secretado. Além dos hormônios tróficos, então, ela secreta esses hormônios para a gente. Então, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.